sejam bem vindos mais um vídeo galera o lezinho hoje é com os brabos os carenada tem uma essa aqui é uma r1 lá é uma rr no meio lá na frente é uma cbr e eu disse só eu de ney que de hoje todas as carenadas e os caras andam em eu tô aprendendo em vamos até a liga em nova veneza polizinha até no veneza e o asfalto tá terrível pra cá nossa a rr ali tá louca hein eu acho que tem um quick shift da cada uns estouro quando troca de mate o 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